Oi, você está no On The Road, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, eu sou a Rafaela Borges. Hoje eu estou produzindo esse vídeo em um local diferente da minha garagem, diferente do que você está habituado, porque eu quero mostrar isso aqui. Olha o espaço que o novo Suzuki de Miss Sierra 2024 ocupa aqui. Aqui nessa vaga até o ano passado, eu acomodava o meu Fiat Cinquecento, que eu troquei por outro modelo, e era quase a mesma coisa. Para você ter uma ideia, ele é só 10 centímetros maior que o Fiat Cinquecento, o Fiat Cinquecento da geração anterior. É o menor SUV do Brasil. E também o SUV 4x4 mais barato do Brasil. Isso mesmo que você escutou. Ao mesmo tempo, ele é R$ 24 mil mais caro que o Renegade 4x4. Como pode? Eu vou explicar isso para você a partir de agora e mostrar todos os detalhes do Suzuki de Miss Sierra 2024. Então, você vem comigo. Vamos começar falando de preço? Por isso, o de Miss Sierra custa R$ 162.990. Eu vou arredondar, tá? R$ 163 mil. Ele parte de, na versão manual, já automática, sai por R$ 10 mil a mais, R$ 173 mil. Portanto, R$ 7 mil a menos que o Renegade 4x4, que custa a partir de R$ 180 mil, tanto na versão S quanto na versão Trailhawk, que são as duas com tração 4x4. Porém, essa versão aqui atrás é a Ford Style e ela já é bem mais cara. A Ford Style costumava ser a versão topo de linha do Jimmy Miss Sierra, mas agora também a Ford Expedition. Na linha 2024, a Suzuki renovou completamente o Jimmy Miss Sierra Ford Style e deixou esse modelo com uma pegada mais urbana. Sim, ele é pro off-road, mas com esse aqui, o objetivo da marca é conquistar clientes que também querem usar o carro no dia a dia, sacou? No entanto, o preço aqui já vai pra R$ 204 mil, ou seja, R$ 24 mil a mais que o Renegade. E pra você comparar, voltando à questão do tamanho, ele é 60 centímetros menor que o Renegade, que já é um carro compacto. 50 centímetros menor que o Chevrolet Onix. É um carro de duas portas, então por que ele custa tão mais assim que o Renegade nessa versão aqui? Tem muitas coisas, a começar que o objetivo é conquistar clientes que querem usar na cidade, claro, mas sem abrir mão do off-road. E ele tem uma capacidade incrível. O Renegade também tem? Tem, mas não tão incrível, principalmente no conceito. Mas vamos conhecer e explorar o Jimmy Miss Sierra Ford Style 2024 pra você entender. Antes disso, eu queria dizer, eu tô muito feliz que a Suzuki está me passando esse carro pra testar com exclusividade. Muito obrigada, Suzuki. Isso é muito importante pra esse canal. Eu me sinto honrada. Valeu pela confiança. Vem comigo. O Jimmy Miss Sierra é um carro off-road na aparência, na estrutura. É um conceito quadradão, semelhante ao do Renegade, só que bem mais roots. Pra você comparar, eu vou virar a câmera aqui e mostrar o meu Renegade, que tá ali do outro lado. Aqui está ele, também um conceito mais quadradão, mas com uma pegada mais moderna. O Jimmy Miss Sierra tem aquele jeitão de jipinho mais antigo. E uma coisa legal é que ele tem algumas semelhanças, não de aparência, mas de conceito, em comum com o Renegade. Como a grade bem pequena aqui, com o logotipo da Suzuki no centro. E os faróis arredondados, eles são bem menores que a do Jeep. Lembrando que no caso do Renegade, o logo da Jeep fica acima da grade, não no centro. O Jimmy tem também a entela de área aqui embaixo. Esse detalhe escurecido no para-choque. E os faróis auxiliares. Essa cor aqui de carroceria é chamada de branco superior. A lateral é o principal capítulo do Suzuki Jimny. Nós vamos falar de dimensões, vamos falar de capacidades, sistema de tração. Mas eu começo mostrando o design. Você pode ver que esse modelo, o 4Style, está com a carroceria biton, aqui com teto preto. Dá uma incrementada no visual, deixa ele mais moderno, certo? Chama a atenção também o capô. Ele é bem retão, sem vincos, só umzinho aqui, dando uma aparência mais quadrada ainda para o Jimny Sierra. Os paralamas, quadrados, grandes, grande distância aqui entre paralamas e as rodas, que tem 16 polegadas nessa versão 4Style. Nas de entrada 4U, elas têm 15 polegadas. Os pneus Scorpion, 215-70. Veja de perto, uma roda bem bonita, toda preta, que formou um bonito contraste com a carroceria branca. O freio dianteiro não tem disco ventilado, o disco é sólido. Atrás, tambor. E quanto à suspensão? Como nas picapes 4x4, atrás o eixo é rígido. E na frente também. Isso aqui é uma característica de carro off-road. Compromete, sim, o conforto, como você vai ver durante o teste. Esse carro tem um ângulo de entrada de 38 graus, olhando aqui. E ele tem um ângulo de saída de 28 graus. São ótimos ângulos de entrada e saída. O vão livre do solo é de 21,3 centímetros. E eu vou ser sincera. Eu achei que fosse mais. Vi na própria ficha técnica da Suzuki. Porque olha o vão livre do solo. É bastante coisa, né? Vamos até aproximar para você ver melhor. Dimensões. Temos 3,65 metros de comprimento. Ele é bem pequenininho e não tão baixinho. 1,72 metros de altura. Todas as dimensões você está conferindo na tela, enquanto eu falo um pouquinho de capacidades. Carga útil 350 quilos, que é também a capacidade de reboque. Sem freio. Com freio, a capacidade de reboque vai para 1.300 quilos. O sistema de tração do carro é 4x4. Ele é primordialmente na traseira, como em picapes. Tem o modo 4x4 lock. Tem a reduzida e tem o bloqueio do diferencial eletrônico. É um sistema de tração bem parrudo. E a traseira, que peculiar. Eu vou começar falando das lanternas. Cadê? 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 Fica aqui, ó. Olha onde está posicionada a lanterna do Suzuki de Minicierra. Também porque esse step suspenso, basicamente, ocupa toda a traseira, né? Uma traseira com a janela bem quadrada. Tudo nesse carro é quadradão. E essa versão 4Style tem uma capa aqui. No step. É para segurança também e para estética. Outras versões ficam com o step aparente. Que dá uma sensação mais 4x4, né? Coisa visual também. Por aqui é a inscrição Dimini, Sierra, Sierra Dimini, na verdade, e All Grip. Todas as versões são identificadas com este All Grip. Da de entrada até a topo de linha. Step aqui tem uma outra razão. Não é apenas estético, não é apenas aparência off-road. Eu vou abrir o porta-malas e você vai entender. Basicamente, a gente não tem um porta-malas, né, gente? Onde que seria colocado o step aqui. Então, se você quiser fazer uma viagem com o Dimini, Sierra, não rola? Rola! Só que não dá para ir com 4 pessoas. Mas antes disso, eu vou tentar colocar uma mala pequena aqui para ver se cabe. Vai que, né? Vamos ver. Olha, gente, rolou. Rolou mesmo uma mala de 15 quilos aqui. Vou chegar ela um pouco para cá. De repente, você consegue colocar uma segunda mala de 15 quilos em pé. Pode ser que atrapalhe a visibilidade. Então, dá para viajar 4 pessoas aqui, né? Uma viagem curta. Porque teria que ser uma mala pequena e uma mochila, de repente. Viagenzinha de fim de semana. E eu vou fazer um teste com vocês agora. Esqueci de mencionar a abertura do porta-malas, né? Que não é para cima, é lateral. Eu não fechei ainda para ver se vai rolar. Eu vou fechar junto com vocês para vocês verem se realmente cabe ou se foi só uma doce ilusão. Vamos lá? Eba! Fechou. 87 litros no porta-malas com os 4 bancos e os 2 bancos traseiros. E agora, se você quiser fazer uma viagem mais longa, você e mais um tem jeito. Eu mostro. Empurrei os bancos. Para isso, basta puxar essa cordinha e empurrar mesmo. E, ó, formou um assoalho quase plano. Nesse caso aqui, meu povo, já dá para fazer uma viagem longa. De repente, até levar alguns materiais de off-road, né? Você e seu plus one. Ou seu pai, sua mãe, seu irmão, enfim. Qualquer pessoa que seja a sua melhor companhia. Agora, com os filhinhos pequenos aqui atrás. Hum, não vai rolar a viagem, não. Só se for bem curtinha. Eu nem trouxe todas as malas porque achei que realmente não fosse caber. Mas, ó, aqui tem uma média. Aqui eu colocaria outra média e aí conseguiria colocar essa aqui no canto em outra posição. Não é assim. Ó, mas acomoda legal. Mas que isso não ficaria legal. Colocar uma mala aqui em cima, por exemplo, ficaria sambando. Seria um pouco perigoso. Mas dá para levar bagagem sim no Jimny com duas pessoas. Outra coisa para mostrar que eu achei interessante. Esse carro é como se fosse um modelo com uma terceira fileira adjacente, né? Num paralelo com um carro de sete lugares. Porque o acesso, você vai ver daqui a pouco, é da mesma maneira. Só que ele é um carro de quatro lugares. E ele tem uma coisa aqui, ó. Quando eu puxo, mais conforto para o passageiro de trás. Aí o porta-malas não dá mesmo. Mas pelo menos o passageiro do banco de trás ou os passageiros ficam bem acomodados. Simplicidade. Seu nome é Jimny Sierra. Olha a porta. Completamente minimalista. Uma palavra que as pessoas gostam de usar. Um plástico aqui bem simples. Bem duro. Ele é até soft touch, para falar a verdade. Macio ao toque. Não é aquele plástico ruchicão, liso. Mas é duro. As peças aqui. Um bom encaixe. Puxador da porta. Vou mostrar direitinho para vocês. Tem o parafuso aparente. E isso é super ok. Porque é uma característica de carros off-road. Bem acabada a maçaneta da porta. O porta-objetos aqui no ladinho é para objetos pequenos, estreitos. E agora vamos olhar aqui dentro do Jimny Sierra. Eu gosto dessa aparência. É uma aparência simples, mas bem bonitinha. Nessa versão aqui, o banco tem um revestimento parcial de couro. É couro nessa parte. Olha, é bom apoio para a cabeça, que tem um ajuste de altura. E essa parte aqui é com tecido bem bonito, inclusive, com esse detalhe vermelho. Aqui é a inscrição For Style. Nome da versão. Então, eu gostei. O volante revestido de couro, com a costura aparente aqui. Sofisticadinho, né? Ele é multifuncional. Aqui é o comando multimídia, que o carro tem. E aqui alguns sistemas de assistência, que ele também tem. Um detalhezinho cromado aqui, junto com o logo da Suzuki. Inclusive, uma coisa que eu ainda não falei. Você sabia que o Jimny é o único Suzuki atualmente disponível no Brasil? Quando você entra no site da Suzuki, modelos. Aí só instala ele. Jimny Sierra. Essa alavanca aqui é para ajustar a inclinação do encosto. E eu tenho que usar a mesma alavanca para ter o acesso ao banco de trás. Eu puxei. O encosto veio para frente, mas o trilho não vem junto. Se você quiser mais espaço de acesso aqui, portanto, porque, ó, é pequenininho. Você vai ter que puxar aqui o trilho. Então, duas alavancas, dois movimentos. O banco de trás é um carro homologado para quatro pessoas. Só duas pessoas viajam aqui atrás. Então, o fato de o túnel central ser alto não tem problema nenhum, né? Porque não vai mesmo ninguém no centro. Ele não está homologado para cinco pessoas. E ele tem Isofix para instalação de cadeirinhas infantis. Algo muito legal, caso você queira andar com os seus pequenos por aí, na cidade principalmente, né? Porque eu já mostrei a questão do porta-malas, mas também para fazer uma viagem de fim de semana, um bate-volta, né? Para fazer um off-road. Coloca a cadeirinha dos pequenos ali e está tudo certo. O porta-copos, traseiro, fica aqui. Traseiro? Traseiro nada. Ele é compartilhado, meu povo. Ou usa o pessoal da frente ou usa o pessoal de trás. E temos teto solar? Não tem, não tem, não tem. Você não esperava isso também, né? Ou esperava? Me conte aí. Uma outra perspectiva do carro agora, para você ver o volante, ali o painel analógico, depois eu mostro de perto. O carro tem central multimídia, tem ar-condicionado digital, alavanca do câmbio de quatro velocidades, achei um pouco confuso aí durante o teste. E aqui, ó, a alavanca manual para acionamento do sistema de tração do carro, esse robusto sistema de tração. O freio de estacionamento é manual também. Além do porta-copos, você vê que aqui a gente tem também um porta-objetos para moedinhas, etc. E ali, ó, um acabamento legal. Tem esse plástico aqui, que é mais claro também nessa parte, cinza ali, vão aproximar. Olha que bacana. Eu gostei. O bege que eu mostrei. E aí, ó, a gente tem uma barra aqui, que é legal em carros que tem pegado off-road, porque na terra balança bastante. Vamos passar lá para frente agora. Como eu contei, simplicidade, seu nome é Dione. Painel analógico bem simples mesmo, mas bom de ler, números grandes aqui. Velocímetro e contagiários bem acabados, emoldurados. E tem essa telinha central. Eu aperto esse botão aqui, ó, e posso mudar algumas informações que vejo. Pouca coisa. Mas em relação à autonomia, consumo, que está em 9,8 km por litro na cidade. Aqui nós estamos falando de um carro 100% a gasolina. Eu gostei do multimídia do carro, achei bacana, sensível ao toque. Botões aqui, ó, botões não, né, ícones, na verdade, para a gente comandar as funções. E olha que bacana, ele tem o navegador. GPS. Está procurando rede aqui, mas tem, tá? O Renegade também tem, então aqui ele não está atrás não. Ele tem o navegador nativo e, como o Dimini, a possibilidade de conectar Android Auto, Apple CarPlay. Só que no Renegade isso é feito sem fio. Aqui no Dimini é preciso usar fio. O ar-condicionado, eu gosto quando o ar-condicionado não está ali no multimídia. Que é a única possibilidade de mudar a temperatura, a velocidade no multimídia. Aqui nós temos os botões para a velocidade e para a temperatura. Aqui do lado, ela é mostrada aqui. É um ar-condicionado com uma zona de temperatura apenas. E uma coisa que eu esqueci de falar, ele não tem a saída de ar traseira, né? Esse rear aqui não é para a saída de ar traseira, não. É para desembassar o vidro traseiro. Por aqui, alguns botões. Abertura do vidro. É aqui, ó. Você viu que não tem na porta, né? Só o do motorista é automático. O do passageiro não é automático. Você vê que ele tem o controle de descida e aqui é para desligar o ESP. Temos aqui um local, um porta-objetos para acomodar o smartphone, mas não há carregador por indução. É só um compartimento mesmo. E a única entrada USB que eu encontrei na cabine está aqui, ó. É uma entrada USB do tipo A. Tem algo bem peculiar na câmera de ré do Jimmy Nisierra. Olha só, mostrando de perto. O estepe pendurado, ele fica aqui parecendo maior do que ele realmente é. Isso, em alguns casos, pode atrapalhar um pouquinho o processo de manobra. Especialmente quando a gente está se aproximando da parede ali atrás, né? Na manobra de ré. E o carro não tem sensor de estacionamento traseiro. Isso prejudica bastante. A ideia de usar o Jimmy Nisierra 4 Style também na cidade é uma boa ideia, se a gente for pensar. Afinal de contas, que carro mais compacto que esse você pode ter? De repente o 580 elétrico, mas realmente ele é muito pequenininho. Fácil de estacionar quando a gente pensa em dimensão, tá? Depois eu vou falar outra coisa sobre estacionar o Jimmy Nisierra. Então faz sentido, sim. Faz sentido se você é uma pessoa aventureira, que realmente quer o modelo para fazer o seu off-road no fim de semana, nas férias. Por quê? Porque o carro não é confortável, não. As suspensões por eixo rígido, que são boas para o off-road, como eu expliquei, fazem o Jimmy Nisierra balançar um pouquinho demais no rodar do dia a dia, sabe? Aquela coisa de picape. Só que ainda pior, porque aqui nós temos o eixo rígido na dianteira também. Ele é um jipe, pessoal. Um jipe nos moldes do Wrangler mesmo. Só que, obviamente, menor, com muito menos tecnologia. E um preço muito menor também. Agora dizer assim, nossa, que sofrimento, ele pula demais. Também não, tá? Não é assim. É um pouco mais incômodo que os carros que usam suspensão independente na frente, eixo de torção atrás, ou as independentes nas quatro rodas. Isso é. Mas também nada que, nossa, eu não vou usar. Então, é uma ideia boa. É uma ideia boa. Eu acho que é uma ideia legal, sim, focar no dia a dia, com os bancos de couro, esse interior mais bonitinho, o lance do estepe cobertinho, né? Mas, não espere encontrar um carro super confortável. Não espere um Renegade. Posição do banco. Não tem ajuste de altura, mas, pra mim, ficou tudo ok. Eu tô enxergando legal, visibilidade traseira excelente. Não sei, pra pessoas mais altas, acho que não teria muito problema também, porque, ó, o teto é bastante alto. Pessoas mais baixas que eu, não é tão fácil assim, hein? Eu tenho 1,58m de altura, mas, de repente, teriam que usar uma almofadinha. Mas, achei a posição de dirigir do carro legal, pra mim, não ficou alta demais. Eu não gosto de posição muito alta, mas, também, não ficou baixinha. Porque, quem tem o SUV, que é uma posição elevada de dirigir. Agora, duas coisas que eu não gostei. E, ó, esse carro pode estar desalinhado, porque tá bem estranho. O volante não tá legal, não. Ele não tá muito preciso. Eu tenho que virar demais aqui pra fazer curva. E, na reta, ó, eu vou tirar a minha mão e deixar ele em linha reta, tá? Você vê que ele começa a ir pro lado de lá, ou pro lado de cá, dependendo da situação. E eu tô na reta. Na reta, eu tenho que ficar com ele um pouquinho virado. Ou assim, ou assim. Cada hora, de um jeito. Eu não consigo ficar com o volante reto. Se eu ficar com o volante reto, não é o acaso agora que eu tô na curva, ele vai sair da pista. Repetindo. Isso pode ser carro desalinhado. Eu acho difícil, porque ele é da frota, da Mitsubishi, né? Geralmente, eles fazem uma super vistoria antes de passar o carro pra frente. E pode, portanto, ser também uma característica do carro que não é nada legal. Outra coisa que eu não gostei. Olhando aqui na própria alavanca, eu tenho as posições aqui desenhadas, park, neutro, drive. Eu nunca acerto. Eu acho que eu tô na reta, eu tô no drive. Ele é um pouco desalinhadinho aqui, talvez pela alavanca ser muito grossa. Então, eu tenho que ficar sempre de olho aqui no painel central, em que aparece a marcha. Ainda bem, né? Porque senão ficaria bem complicado. É uma coisa que a gente se acostuma rapidamente quando tem um carro. Falando de motor agora, eu sempre digo que eu sou uma fã dos motores aspirados. E eu sou mesmo. Aspirados, tipo, os boxers seis cilindros da Porsche, aquele motor aspirado. Quando é um motor pequeno, sem grandes tecnologias, sem muita potência, não é de carro esportivo ou de carro de luxo. Eu sou turbo, visto a camisa, turbo desde pequenininha. Acho que os motores turbo com injeção direta estão muito legais, os que estão disponíveis no Brasil. E esse motor aqui é aspirado, 1.5 aspirado. A consequência é que ele não tem lá grande potência. São 108 cavalos, mas até aí poderia ser ok. Só que o torque é baixinho, baixinho, 14,1 KG FM, quilograma força a metro. Gente, ó. Não é um carro tranquilo de acelerar, não. Ele é lento, ó. E grita o câmbio. Tem quatro marchas só. Difícil, né? Um carro atualmente que tem um câmbio com apenas quatro marchas automático. No mínimo cinco, pelo menos seis. Ou os CVT, que estão cada vez mais comuns. Mas, ó, não gostei de acelerar o carro. Principalmente quando a gente tem baixa rotação e bem barulhento também, né? Vocês escutaram. Quando a rotação está um pouquinho mais alta, aí ele vai um pouco melhor. E o que faz a diferença em um motor turbo não é nem a potência, que tende a aumentar um pouco, obviamente. Mas é o torque mais alto e disponível em rotação mais baixa. Isso que faz toda a diferença nas acelerações. E aqui nós não temos o turbo para dar essa praticidade. De repente, no dia a dia da cidade, ok, tudo bem. Mas se você quiser pegar uma estrada com o Jiminy, não vai ser muito legal. Pelo menos pista simples para ultrapassar o problema. Eu gostei muito do Jiminy Sierra. É a minha primeira vez com o carro. Qualquer versão. E eu achei um modelo muito peculiar, muito pequenininho. Não tem a dirigibilidade dos meus sonhos, isso sem dúvida. Mas para quem gosta de aventura, por que não ter um carro desses no dia a dia? Você não precisa mesmo de muita potência, né? Para rodar por aí. O desconforto não é muito grande. Só é maior, como eu expliquei, do que de outros SUVs. Que não são tão SUVs assim, como sabemos. E acho que é uma boa escolha para você, aventureiro, que quer unir o melhor de dois mundos. O que você acha? Teria um? Me conte na caixinha de comentários. Opa, pera! Eu já ia me esquecendo de contar, porque apesar de compacto, o Jiminy Sierra não é tão fácil de estacionar como se esperava. A direção não tem boas respostas em manobras. É preciso girar mais para conseguir a manobra desejada. Mas ele é tão, tão pequenininho que isso nem chega a ser um grande problema. Só mais uma coisa. A direção tem um ajuste apenas de altura, não tem de profundidade. E na hora que eu solto aqui o botãozinho, ó, não tem amortecimento. É isso. Eu fico por aqui e vejo você novamente em breve. Tchau, tchau. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho